Mente mais alto que você quando é ele Quando a gente se confeta é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra fechar o mar do dia É mentira, é mentira A luta junto na alegria ou na diversidade Chegou! Joga a mozinha pra cima, balança e bando lá 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 E o trabalho é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais o corpo do amor consegue transformar Tem que pulsar, tem que apostar todo o tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Uma oficina é pintar o amor Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Uma noite, sem beijinho Tão junto, sem parado Tem casal que expõe toda foto na rede e não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva essa intimidade Eu ainda acredito na bola de prata Eu ainda acredito na bola de prata Eu ainda acredito na bola de prata, o resto do viva Tem a boca a virar Quando a maré não dá pra mexer o barco, filha É mentira Quando tá junto na alegria É felicidade É verdade É verdade Quando a gente se ilude a cabeça, filha É mentira É mentira Quando a gente se completa só a felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra mexer o barco, filha É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Lá, 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 Obrigado.